Gente, olha o cadente, ele foi pra reforma, né, ó, olha ele ali, já tava sem os vídeos, sem as coisas dentro, né, ó. Ele foi pintado, foi trocado as coisas, dentro dele não foi trocado os bancos, foi trocado assim o fogo, por cima tá novinho, foi o tampão lá atrás, lavou os bancos, o carpete limpinho, tudo limpinho, né. Olha, eu vim fazer uma visita pro cadente, olha ele lá. Essas são as fotos que eu bati, olha, tá sem vídeo, tá vendo? Cadente, 1993. Muito fofo ele. Hoje foi o dia legal que ele foi pra casa, né, voltando por umas coisinhas atrás, né. Letreiro nele, né, atrás. Vamos vendo, vamos vendo. Gente, isso aqui é o nosso cadente, olha ele reformadinho aqui, olha. Olha só, agora vai fazer a papeçaria dele, gente, olha aqui. Avisa ele que eu já vim de um carro, tá? Olha aqui o nosso cadente, o meu xadãozinho, ó, de 1993. Agora vocês vão querer comprar, né, se fosse fogado. Ó. Tá meio poeiradinho, mas tá penta assim. Pô, aqui tem um carro, viu? Esse eu posso, né? Olha aqui, gente, olha. Todo polido. Não sei se tá cheiroso dentro, sabe? Agora ele vai pra, 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 tá a papeçaria, olha aqui, ó. Cadete, 1993. Vai trocar isso aqui, ó. Vai trocar o retrovisor que tá ressecado, misericórdia. As paletas, né, ó. Olha que bacana. Que legal. Agora eu tô estirando. Olha, a luz tá acesa. Será que a luz tá acesa? Ué. Aqui, as anteiras novas, né, que belezinha. Não sei se ele pôs... Ah, aqui, ó. Vai ter que pôr aqui novo também, né? Olha aí. Mas não é que vai pôr, não. Ah, é de onde que vai pôr. Olha aí. Beleza. Eu vou lá, o Genival vai ligar, viu, tá, pro... O Genival vai ligar pro senhor lá. Gente, olha lá. Olha lá, bem-vindo. Ele vai abrir o portão, fecha ele, vai abrir o portão. Ah, não tem que dar uma volta do cadete, né? Olha o cadete voltando, gente, ali. Abre o portão. Acende o farão. Ah, não. Acende, é, fecha. Uhul! Gente, olha o verdinho chegou, todo brilhoso aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha, deixa eu exibir ele aqui, ó. Olha como tá verde, 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 verde. Uhul! Tô lindo. Olha, gente, aqui, ó. Olha que lindo. Ele, não, o carro. O carro. Ele, motorista, não, o carro. Uau, uau. Olha aqui, gente. Fica aí, fora a vida não dá pra mostrar ele, ó. Ó, tá com tampão novo. Será que tá funcionando isso aqui, ó? Tá funcionando isso aqui? Olha aqui, nossa. Ó, tá acesa, só uma lâmpada atrás, ó. Não foi só aqui por dentro, não? Não arrumou por dentro? Vai aqui pro fora, ó. Ficou brilhando aqui, gente, ó. A nossa relíquia aqui, ó. 1993, ó. Gostaram? Eu pensei que ia trocar os bancos, mas não trocou, não. Só lavou o banco, trocou o fogo de cima, o teto. Colocou o tampão lá atrás, lá atrás. Agora ele vai abrir. Olha aqui, ó. Trocou o tampão ali, gente. Olha lá, ó. Ai, não deu pra ver. Não deu pra ver. Não dá pra ver daqui, tá? Tá, claro. Ó, não dá pra ver, ó. Deixa eu ver. Ai, não dá pra ver. Dá pra ver o reflexo lá, ó. Olha lá, Isla. Olha lá, Isla. Dá tchauzinho, então, Isla. Por dentro tá normal, olha lá. Entra lá? Ai, gente, aqui, ó. Tá limpinho o carro, ó. Tá limpinho. Limpinho, tá? Tô lavadinho, ó. Pé sujo não, Manoel. Ó, tampão ali pra vocês, ó. Ali atrás, ó. Olha ali, olha ali, olha ali, olha. Uhul. Ó, vento. Uhul. Vento. Ó, não pode ficar na rua, não pode bater, não pode relar aqui. Ela vai apanhar. Vai apagar. Vai apagar aqui lá no carro. Olha aqui, gente. Ó, cadê? Enfim, vai entrar no seu lugar lá em casa. Não rasta na parede, hein. Abri lá. Ai, tem que abrir lá. Tchan, 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 tchan. Vai entrar o abacate verde, gente. Olha lá. Todo brilhoso. Olha lá. Ai, cuidado. Cuidado. Olha o lugarzinho que ele tá ali, ó. Cuidando lá. Ai, meu Deus. Olha aí, ó. Olha aí, olha só. Não relando, tá relando lá, amor. Não vai lá pra frente, não precisa, não. O carro é pequeno. O carro aqui é pequeno. Tá bom, já. Então vai relar lá, vai arriscar. Vai, 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 vai ficar pequena, né? Nossa, ficou lindo, hein. Vai, puxa lá, parte. Olha ali. Agora, voltando aqui pro nosso bichinho, né? Aliás, nosso bichão, né? Olha o nosso bichão. Olha ela, tá verdinho, gente, olha. Quem quer comprar esse cadete? Quem quer comprar? Ele gastou uns com seis mil com ele, se não me engano. Vai mexer mais nele ainda, né? Vai deixar ele mais da hora. Olha aqui, ó. Quem quer comprar um cadete? 1993 reformado. Olha que fofo que ele ficou, hein, gente? Olha. Gente, ficou da hora. Olha aqui, ó. Olha. Bonito, né? Eu mudei pra CIS, sabe? Pô, gente. Então, gente, pessoal, quando eu mudei pra CIS, era um tal de... Você quer vender esse carro pra mim? Você quer vender esse carro pra mim? Eu cheguei aqui, eu tinha 40 anos, né? Tava bem jovem. Ai, você quer vender carro pra mim? Eu falei, eu não. O carro tá muito bom. Ele é 1.8, sabe? Sei não, se escoóia, escoóia deve ser 1.8. Eu acho que nem 2.0, não sei. Mas tá bonito, não tá, gente? Olha que lindo, né? Tá muito fofo.